Fala galera, aqui é o Felipe, bem-vindo a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como que eu fiz essa tela inicial do meu jogo, o jogo 3D. Essa tela deu uma cara bem mais profissional pro jogo, ficou bem mais legal. O nosso Goobot se mexe, tem essa animaçãozinha aqui, bem melhor do que aquela imagem estática sem graça. Então já deixa aquele like, se inscreva no canal se por acaso você não for inscrito e vamos pro vídeo. Então aqui na Godot eu tenho esse nó aqui chamado Welcome Screen. E se vocês repararem, ele tem bastante coisa aqui dentro. Então eu vou tentar ser bem breve pra vocês, dar uma ideia geral como que faz isso, fazendo uma tela nova aqui. Então eu vou criar uma tela no V2, eu vou criar aqui o nó 3D, Welcome Screen V2, vou dar um Save, salvar no Shared. Agora voltando aqui na tela que eu já tenho, vocês podem reparar que eu tenho uma luz e o World Environment, porque é uma cena 3D que eu fiz e coloquei uma câmera estática ali. Então vamos lá, o primeiro passo é adicionar o meu World Environment e a minha luz. Esses dois nós vieram das cenas que eu tenho que são comuns pra todos os meus levels, então eu adicionei aqui como Child Scene. Agora eu vou adicionar essa plataforma que é onde vai ficar o nosso Goobot, que é a parte mais importante. Então eu vou adicionar aqui, na verdade eu vou pegar o modelo direto. Então é só pegar aqui o ponto GLB, que é o modelo 3D, e arrastar pra qualquer lugar. E pro resto dos elementos também, vocês podem ver que eu coloquei algumas colinas, né, pra dar um visual mais legal ali atrás. Eu coloquei também aqui, ó, umas florzinhas e duas árvores. Então eu vou fazer mais simples, pra ir mais rápido, vocês montam o cenário 3D. Pode montar direto com os pontos GLB, porque não precisa de colisão. Na verdade vai precisar de colisão, né, mas só pra essa plataforma, e a gente vai fazer separado. Então vamos fazer exatamente isso agora. Eu vou salvar, vou adicionar um Static Body 3D, né, é um chão, pode chamar de chão. E aí vamos adicionar dentro dele a nossa Colision Shape. Na Colision Shape, a gente vai dar um Shape, que vai ser um Box. E aí eu vou colocar a Top View aqui, e vou dar uma ajeitada só pro nosso Goobot não cair eternamente. E aí se eu colocar no Left View aqui, ó, dá pra colocar mais ou menos em cima e salvar. Pronto, tá feito o chão. E aí o nosso Goobot, em vez da gente utilizar o Player, que tem movimentação, tem tudo, tem até a câmera dentro dele, né. A gente vai fazer um boneco Dummy, um bonequinho de teste que não tem movimentação. Então, o que a gente vai fazer? Vou criar o Dummy versão 2, que eu também já tenho o Dummy. Mesma coisa, o No 3D, eu vou adicionar, aí eu vou adicionar a Skin, que eu tenho, é um nó que tem o meu GLB. Ó, eu vou abrir aqui, tá vendo? Tem o GLB, Animation Player, tudo mais. Tem o Script básico aqui, que é responsável por todas as animações. Aí tem que adicionar uma Colisão, então vamos adicionar uma Colision Shape. Vamos dar uma cápsula pra ele. Aí é só ajeitar a cápsula aqui. Na verdade, a Colision Shape tem que estar dentro de um Character Body 3D. Então, eu vou só dar um Change Type aqui e colocar um Character Body 3D. Aí ele para de reclamar. Então, recapitulando, temos o nosso Character Body 3D, a cena que eu importei da Skin, que tem o modelo 3D do Goobot, as animações. E uma Colision Shape. Eu vou salvar isso, e aí eu salvei porque eu vou criar um Script agora também. E eu criei com o Template. O Template tem tudo isso daqui, como vocês devem saber. E a gente vai poder apagar um monte de coisa. Deixa eu expandir aqui, porque a gente não vai precisar movimentar ele. Eu nem quero movimentar. Eu quero que ele tenha gravidade e fique lá no movimento, na animação de Idol. Isso daqui é a gravidade, a gente deixa. Ó, Handle Jump não, nem direção. E o Move Slide precisa pra aplicar a gravidade nele. Agora eu vou referenciar a minha Skin, pra poder disparar o Idol. Então eu vou chamar de Model. Eu vou clicar aqui, vou arrastar. E no Ready, então eu vou chamar aqui o Ready, eu vou colocar Model.Idol. Tá, porque tem aqui dentro da Skin, o script dele tem função Idol, que vai pro Idol. Agora é só salvar. E a gente vai poder usar o Dummy agora. Vamos colocar ele aqui. Então eu vou adicionar uma Child Scene. Vou colocar o meu Dummy versão .2. Vou subir um pouco ele, vou botar ele pra cá. Agora a gente pode adicionar uma câmera, porque o nosso Dummy não tem a câmera. Ao contrário do nosso Player Real que tem uma câmera. Então eu vou colocar uma câmera 3D. É você posicionar ela onde você bem deseja, né? Então, sei lá, pra cá. Dá uma viradinha. E aí pode clicar aqui no Preview. Tá bem torto, né? Eu mexi na rotação sem querer. Aí vocês podem mexer nos valores da câmera com o Preview ligado, pra dar uma conferida. Aí tira do Preview. Vamos dar um Command S. Vamos rodar. E temos aqui já o básico dessa tela. Que é o nosso robozinho Dummy, né? O Gobot Dummy. Já com a animação de Idol, né? Já demos uma vida pra tela de início. E aí eu vou deixar pra vocês terminarem aqui a parte visual. É só colocar os Assets 3D aqui do jeito que vocês quiserem. Agora chegou a parte 2D. Em cima da nossa câmera, a gente precisa colocar os botões. Então eu vou adicionar aqui um Canvas Layer. Ó, um Canvas Layer. Esse aqui. Esse Canvas Layer eu vou chamar de Main Menu. Eu vou colocar no 2D aqui pra gente poder ver o que a gente tá fazendo. Aí tá aqui. Por enquanto não tem nada. Então vamos adicionar um Text Rect. Vamos adicionar esse aqui, o Text Rect. Que é um retângulo de textura. Aí a gente pode clicar aqui e pode dar uma textura. Eu gosto desse gradiente aqui. Vou usar esse gradiente. Vou clicar aqui. Clicar aqui. Vou deixar em vez de branco. Eu vou deixar... Clica de novo aqui. Ó, clica duas vezes aqui no branco. E coloca o Alpha pra 0. E aí fica igual a tela ali que eu fiz, tá? Fica um gradiente aqui, meio que cinza. E aí vocês vêm e colocam esse mais ou menos pra cá. E esse aqui, ó. Mais ou menos pra cá. Bom, eu deixei mais ou menos aqui, assim, esse espaçamento. E aí ficou muito preto, né? Então vamos mexer no Alpha geral disso daqui. Por enquanto eu deixo assim, só pra gente enxergar. E vamos colocar aqui os botões. Eu vou usar uma H-Box. Não. Eu vou usar uma V-Box. V-Box aqui. E vou colocar os botões aqui. E vai organizar certinho. Então vamos expandir ela um pouco. Dentro dela eu vou colocar dois botões. Então um botão. Dois botões. Esse aqui vai ser o Start. Start e Quit Game. Então vamos colocar aqui, ó. Quit Game. Agora é uma questão de ajeitar o layout. Rapidinho eu vou deixar aqui em Center. Foi pra baixo. Eu vou vir aqui em cada um dos botões. E eu vou mudar a fonte. Vou mudar só o tamanho. Eu não vou colocar a fonte. Senão vai demorar demais. Coloca aqui, ó. Fonte Size. Checa aqui. Coloca, sei lá. 65. Esse aqui também. Então. Fonte Size. 65. Eu escrevi errado. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. E se você clicar no V-Box Container. Tem uma coisa que chama Espaçamento. Aqui, ó. Separação. Então vocês. Dá um checkzinho. Separa um pouco os botões. Então vocês podem adicionar aqui quantos botões vocês quiserem. Mexe no tamanho dos botões aqui. Né. É uma coisa bem rápida. Pode fazer do jeito que vocês quiserem. Ajeita o V-Box pra cá. Isso aqui é importante. Deixa ele aqui. São as Constraints. E adiciona o título também com uma Label. Eu vou colocar aqui a minha fonte. Que eu já fiz. Tem o Salva. Coloca mais ou menos aqui. Isso aqui é importante. E outra coisa que é importante. A gente vai animar isso daqui. É esse ponto médio. Tá vendo? Que ele não tá no meio. Então bota ele mais ou menos no meio aqui. Ó. Tá vendo? Essa mira aqui. Então clica aqui e bota ele pra cá. Que a gente vai animar isso. Vou deixar mais ou menos assim. Vou salvar. Vou rodar essa cena. Óbvio que ficou preto aqui na esquerda. Então a gente vai mexer no Alpha do 2D. Eu vou mexer no Alpha direto. A gente já deixou o lado direito com o Alpha 0. Que seria o branco desse degradê. Então eu vou mexer no todo. Vou aqui no Text to Rect. Vou aqui em Visibility, Modulate. E vou colocar aqui ó. Mais pro cinza. Uns 90. E já vamos animar esse carinha aqui. Eu vou adicionar dentro da cena mesmo. Um animate. Esse animation player. Aí vou criar uma nova animação. Aqui ó. Vou chamar de... Chamar de Game Title. É... Coloca aqui no Auto Play. E no Loop. Que é aqui. Dá um Add Track. Esse aqui de Property Track. Então a gente vai animar uma propriedade de algum nó. Vamos escolher o nó que a gente quer. A gente quer a Label. Que é o título. E a gente quer animar o Scale. A escala. A gente vai fazer ele crescer e diminuir. Bem pouquinho. Tá? E coloca dois segundos aqui. De tempo. Pra gente animar de dois segundos. E aí a gente vai colocar as Keys com o botão direito. Clica com o botão direito no zero. Insert Key. No meio. E a cada meio segundo a gente adiciona uma Key. Pronto. A primeira chavezinha é um. Valor padrão. E a última é um. Todas as chaves estão com o valor um de escala. Tá vendo? Scale vezes um. Vamos colocar esse valor aqui. Que é o meio segundo. Pra um ponto zero vinte e cinco. Tá? Então ele vai crescer dois e meio por cento. Esse aqui. Ele tá no momento de transição. Então ele vai ali um de novo. E aqui a gente vai diminuir. Então a gente vai fazer. Um menos zero ponto vinte e cinco. Ponto nove sete cinco. Certo? Então aqui ele cresceu zero ponto vinte e cinco. E aqui ele diminuiu zero ponto vinte e cinco. E entre os pontos. A gente tem o valor de escala número um. E aí a gente tem esse efeito aqui. Vocês podem aumentar a fonte. Eu vou rodar a cena só pra ver como é que tá. E pronto. E tá criado essa cena básica. Então é a mesma cena que essa. Então vocês adicionem os elementos 3D no fundo. Que fica bem legal. Tem aqui a nossa textura com esse fade. E aqui na esquerda tá mais escuro pra gente poder mexer nos botões. Tem os botões. Eu mudei as fontes dos botões. Então eu tenho play, settings e quit. Aqui eu botei uma fonte coloridinha. E lógico que eu fiz isso funcionar, né? Usando o meu load manager. Que é o vídeo que eu acabei de postar no canal. O último vídeo antes desse. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Deixa aquele like. Se inscreva no canal se por acaso você ainda não for inscrito. E também se por acaso você não acompanhou a série que eu ensinei a fazer esse jogo aqui. É só entrar no canal. Tem uma playlist aqui. Chama seu primeiro jogo 3D. E o último recado é. Se você se tornar membro do canal. Ou lá no BuyMeACoffee. Ou pelo LivePix.UGG. Você vai ter acesso a todos os projetos do canal. Esse e mais alguns. E se não for atrapalhar também. Dá pra você fazer uma doação. Pelas duas plataformas. Então é isso. Fica ligado aí nos próximos vídeos. Tem bastante coisa pra vir. Muito obrigado e até a próxima.